Boa tarde meu amigo Dandão, boa tarde meu amigo André, boa tarde o Aloysio, toda essa equipe que faz a programação da TV Atalha nos seus 41 anos. A TV de todos os seus japoneses. Quero parabenizar esse jovem repórter que hoje assistiu, apresentou o nosso telejornal, nosso amigo Diego. Diego, parabéns, viu? Parabéns, você é muito seguro e sucesso na tua vida como grande apresentador e grande repórter. Parabéns, gostei muito da sua apresentação. Estava assistindo e vi que você é muito seguro. Parabéns mesmo. A TV Atalha, rapaz, revela tudo, tudo, tudo só vem daqui. Já notou isso? Ou é escola, é escola. Vamos trabalhar. Vamos com uma ronda. Meu amigo Boca Virgem, tudo bem. Não estoura essa boca de breu não. Não beijou ninguém. Hein? Não beijou ninguém há muitos anos. Vamos trabalhar.